Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. Hoje, galera, a gente vai em uma das lendas mais comentadas aqui no meu canal, que todo mundo pergunta, que é a lenda da criatura. E eu trouxe um cara especial lá de Balneira Camboriú, só pra... É a lenda que eu mais tenho medo. A gente fez aquela lenda. E surgiu um boato, né, mano? Surgiu. Eu levei o boto pra esse Caçador de Lendas e ele fez bem isso aí, ó. Coloca aí, editor, um trecho. Isso aqui é o Benzio. Coisa boa. Isso aqui vai dar coisa boa. Será? Olha só, segura a lenda do boto. Já, toma cuidado com isso aí, mano. Aqui, aqui. Tem outro aqui, ó. Vai precisar. Os dois ou só um? Tá na porra, viado. Tá louco. Vai soltar lá dentro? Solta lá dentro, então. Você vai soltar lá dentro? Nossa, viado. Dá porra, viado. Nossa, levou muito susto. Mano, tomar cuidado pra nada. Nossa, mano, que louco, viado. Caralho, viado. Que isso? Vem, tá muita fumaça. Caralho, viado. Tava com muita fumaça, bô. Não dá pra ver. Vai, pode entrar, entra, vai. Não dá pra ver nada aí. Vocês viram aí, rapaziada. Ele, mano, lotou de fumaça a criatura. Eu não calculei o tamanho, né, do ambiente pra soltar ela, gente. E aí, mano, surgiu um boato que você tinha matado a criatura. Você achou que matou? Na verdade, achei. Você achou que matou? Porém, galera, a gente tá tendo outros boatos que ela está viva ainda. Já teve relatos de aparição dela aqui na Redondeza. Inclusive fazendeiro. Fazendeiro que teve cavalo morto e vaca morta. Então, assim, mano... Aquela gente veio aqui, né? Tinha uma... Uma mortinha. Porque é daquela criatura, né, mano? Então, Boto, eu trouxe você exclusivamente pra ir. Tomara que você trouxe algum bagulho pra... Não, eu... Se eu trouxe alguma coisa, eu surprei. Mas não trouxe nada. Hoje eu vim meio despreparado. Mas você trouxe um bagulho que eu vi lá um ano. Ah, não. Só o bastão, né? Iluminação pra assustar ela se ela tiver perto. Mas não usa fumaça hoje. Não, tá bom. Hoje, galera, nós vamos enfrentar a criatura. Pra quem não conhece a lenda criatura, mano, é o seguinte. Existe uma casa aqui atrás da mata. E ali morava um senhor, mano. E esse senhor, um dia, ele foi encontrado todo estraçalhado. E o pessoal, na época, até falou... Ah, foi onça. Morreu com onça. Mas aqui na Redondeza não tem onça. Não existe. E aí, depois de algum tempo, um outro cara foi morar na mesma casa e ele desapareceu. Desde então, mano... Bois, vaca, cavalo, até cachorro. Tudo animado. É morto pela Redondeza. E diz que já foi avistado uma criatura, mano, com chifre e um bagulho doido. Um sabe que é o capeta. Um sabe que é o demônio em pessoa. Um sabe que é uma pessoa mesmo. Você fala que é chupacaba. É, fala que é chupacaba. Você fala que é uma pessoa deformada. Ou um metade-lobo, lobisomem. Mano, tem vários tipos de lenda. E é isso, mano. Léo, o que você acha? Mano, na verdade... Quando o Boto jogou um monte de fumaça lá dentro da casa, eu também pensei que já teria espantado ela, pelo menos, do local. Mas aí, depois desses boatos que falam que ela tá aqui ainda, a gente vai ir lá ver. É, na verdade, aquela fumaça, Renato, eu acredito que ela não tem um poder pra matar. Eu acho que ela torduou. É isso. Eu também penso da sua forma. A vez que veio a fumaça, eu não vim. Mas uma anterior, a gente já passou um cagaço já com o Thiago, lembra? Uhum. Sim. Então, não é um lugar que eu gosto de vir, não. Entendeu. Isso, Renato. É, a gente já vinha naquela vez que achou o chifre, né? Lembra? Sim. Que perdeu um chifre, não sei se é algo de um animal que ela comeu. Pô, é dela. A primeira vez que tinha aquele animal morto, né? E era bem do lado da casa, lembra? É. Que foi... Um fedom, um fedom, um fedom. Era um cavalo que ela matou, né? Era pra procurar, procurar, achou. É um cavalo. Aquele pé também, lembra? Aham. Mano, enfim. Enfim, galera. A gente faz muito tempo, que eu falei, tá tendo semana especial Caçador de Lenda. Né, mano? Essa semana que tá tendo Caçador de Lenda todos os dias. Pedi até pro Boto vir lá de Santa Catarina só pra ajudar a gente nessa semana. A partir de agora ele vai ajudar a gente em algumas lendas. Eu trouxe o meu cachorro também. Meu cachorro tá aqui com a gente na caminhonete. Mas eu tô pensando em não levar ele lá dentro, porque é muito perigoso. Ó, ele tá bem aqui, galera, mas eu trouxe ele. Aqui a gente vai visitar outras lendas ainda essa noite. E eu tô achando melhor não levar ele, ó. Mas olha o jeito que ele tá, galera, ó. Ele tá já com o olhar estagnado. Então, mano, pra proteger o dog, mano, é melhor ele não entrar nessa lenda, tá ligado? Vamos, vamos deixar pro... Olha, mano, ele tá estagnado. Olha isso aqui, mano. Ele tá, mano, travado olhando pra mapa. Então eu acho melhor não levar ele aqui agora. Porque, mano, se acontecer alguma coisa com o cachorro é foda. Então, como a gente vai visitar outras lendas, eu vou levar ele nas outras. As outras eu vou soltar. Também tem um story de matar animal, né? É, vai que mata o meu cachorro, né, mano? Ele sai correndo, some... É, então não vou levar meu dog. E é isso, galera. Mano, vamos entrar na lenda criatura. Que eu falei, mano, semana especial Caçador de Lenda. Faz aí mais ou menos dois, três meses que a gente não grava mais nenhuma lenda. Então, mano, faz muito tempo que... Ah, a última vez que eu vim aqui na criatura foi com você. Foi um tempão. Então a diabarada tá solta, porque eles acostumaram. Vocês não vêm mais. Temos que vir mais. É, então, mano, hoje a gente vai olhar toda a casa, vai ver se o bagulho tá lá ou não. E é isso, mano. Lembrando, tem boné novo dos Caçadores de Lenda 4.0. É isso, mano. Boné Caçador de Lenda 4.0. É a nova novidade aí do site. Então, mano, dadadá.lojarenatogarcia.com.br. Vai lá e já garanta seu bonezão, né, mano? A blusa já virou uniforme também. A blusa e tudo, mano. Tem calça aqui, moleque. Então é isso, mano. Sem mais enrolação, partiu a mais Caçador de Lendas. E aí e bora rapaziada e vai boto pega frente aí que essa lenda é sua pai é a hora e agora te liga aquele bagulho lá mano e cuidado 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 Pera aí ô boto você quer ir sozinho pode ir? Cadê o seu bagulho lá? Essa é a hora mano agora Tá nervoso boto? Você tá nervoso boto? Parece que aqui tá frio cara Deixa eu pegar a frente aí boto. Cuidado aí, cuidado com os olhos. Vai, vai, vai Vamos, pega a frente aí. Eu tô, pera aí, eu tô aqui atrás de cê. Vai botar fogo aí ó Presta atenção aí boto. Eu acredito que, mano, você não matou ela mesmo boto Mano, não sei, mano. Mano, tá muito diferente aqui. Rapaz, você fica olhando aquele bagulho aí e depois onde você olha fica cego, fica cego. Olha o chão aí moleque, presta atenção, hein Mano, abriram tudo aqui mano. Olha aqui. Fizeram até um caminho aqui para baixo Alguém tá vindo muito aqui. Será que é a criatura, velho? Não, acho que não, isso aqui é coisa de gente, mano. Esquisito aqui, hein Vai, boto. Vai, boto. Vai, boto. Ô, Rê. Oi. Minha volta não vai passar aqui para olhar um bagulho aí. Estranho, hein. Estranho, hein. Olha aqui, Renan. Ô, Rê, é sério, mano. Cabelo? Calma aí, calma aí. Tem alguém aí? Olha aqui. Cabelo para tudo que é canto, mano. Você é cabelo verdadeiro? Oi, caralho. Ô, deixou o boto lá sozinho? Você é louco? Oi, caralho, viado. O que que foi, viado? O que aconteceu? O bagulho apagou a luz lá, ele não vai ficar lá sozinho. Viado, gente, olha sozinho. O bagulho apagou, tô sem lanterna, viado. Caralho. Dá uma lanterna aí para ele, hein. O bagulho apagou mesmo, viado. Olha aqui. Olha aqui, viado, tem fogo aqui ainda. Parece que ele bateu em mim, viado. Olha aqui, mano. Alguém veio aqui, fez fogueira, ó. É, faz tempo que ele não vem aqui. É, passaram facão aqui, hein, gente. Fizeram uma trilha. Vamos lá, então? Vem comigo, boto. Mano, picharam tudo a casa. Olha só, mano. Olha que dó, mano. Para que fazer isso, velho? Eu falo, mano. Galera, é foda, mano. Vem, boto. É, com certeza. Tá vindo pra cá. Ô, tem alguém aqui, mano. Calma aí, boto. Calma, boto. Vem, boto. Vamos, boto. É, mano. A linda é sua, você não matou o bagulho. Pegou o velho direito? Não, pode vir comigo. Tem alguém aí? Vem, Léo, vem, Léo, vem, Léo. Léo, Léo. Vem, 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 vem. Estou vendo, tem? Olha aqui, mano. Olha o que os caras escreveu aqui, ó. Ela está viva. Que dó, mano. Foda, hein. Vou pegar a frente aqui, então. Nossa, mano, jogaram fogo aqui. Fica ali, Léo. Ali, ó. Do outro lado, ali. Eu fico de um lado, só do outro. Não sei se é fogo, ou se é o seu bagulho. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Estou ouvindo o barulho aqui em cima, mano. Ele bateu, jogou alguma coisa aqui. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Você viu esse barulho? Estou ouvindo, estou ouvindo. É, você não. Vem aqui, vem. Todo mundo para dentro. Não, não. Todo mundo para dentro. Eu quero ver todo mundo, espera aí. Quero silêncio agora, espera aí. Tem alguém aí? É isso. Vem, Léo, estou ouvindo um bagulho aqui. Não, eu estou assistindo alguma coisa aqui fora. Está aqui na casa, mano. Está aqui na casa, mano. Está aqui, está tudo aqui? Tem alguém aí? Tá porra, viado. Vai, viado. Corre, viado. Corre, viado. Corre, corre, corre. Vai, viado, passa. O que você viu? O bagulho, viado. O bagulho está lá, mano. Vai, viado, vai, cara. Vocês não viram? Estamos passando mal, velho. O bagulho está ali, mano. O bagulho está vivo mesmo. O que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? Eu não vira. Está vivo, mano. Eu vi, eu vi. Hã? Eu vi, mano. Você viu mesmo? Vi. O que é que é que é? O bagulho, mano. O bagulho de chifre, mano. Eu não vi, eu não vi. Vocês não viram, você viu? Você não viu? Não vi nada. Não vi nada. Eu estava olhando para o mato. Não, o bagulho está vivo. não você não viu um chifre só você tem mais aquele bagulho de iluminação aí sério eu não tô vendo barulho toda hora mas eu vi o bagulho de chifre eu vi tudo olha na parte de cima da casa não é eu vi mano eu vi também eu vi na ali ó tava vindo em cima ali ó eu vi na eu vi não tá vendo barulho na e eu escutei aqui então deu a volta então tá aqui tá aqui tá aqui o bagulho de água o bagulho tá aqui na mata faz o cerco cara faz o cerco vamos embora é o cerco vem o bagulho tá aqui o bocadinho que a caminhonete e liga a caminhonete liga a caminhonete boca a boca tá ali a caminhonete viado e 5 4 3 1 corre para a caminhonete ó eu vou batender é she's it's 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 is it's 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 in the Tá aberta a tampa, tá aberta a tampa. Não, tá. Tá ali essa cabeça branca. Você viu o bagulho mesmo? Eu vi, agora eu vi. Eu tava desacreditando vocês. Deixa eu ver também. O Rabino tá bem louco. Vamos embora. Calma. Alguém vai ter que ir lá descer pra fechar a tampa ou não pra nós ir. Fecha a tampa então. Fecha a tampa lá, vai. Fecha a tampa, viado. Tá aqui do lado, tá aqui do lado. Fecha, fecha, fecha. Tá aí do lado seu. Fecha, fecha. Tá assim, tá assim. Cadê? Não abre o vidro. Não abre o vidro não. Não abre o vidro não. Não abre o vidro. Da mãe. Vamos embora, viado. Pode ir, fecha a tampa. Pega o vidro ou desgana? Eu vi o capeta ali, cara. Ninguém vai ver. Eu vi. Eu vi. Um chefe só ainda. Aham. Vamos embora, vamos embora. Aqui, aqui, aqui ó. Ele tá grudando na caminhonete? Bateu na minha porra. Ai, ai. Tá em cima da caminhonete, viado. Tá em cima da caminhonete. Não, mentira. Tá. Tá em cima da caminhonete. Não, é mentira. Corre, corre pra ele cair. Não, não. Não, não pode ser, viado. Mentira. Aqui, aqui ó. Não, não. Não, não. Mentira, mentira. Do meu lado aqui, rei. Corre, corre essa caminhonete aí, pelo amor de Deus. Não tem nada em cima da caminhonete não, viado. Não tem do lado de cá, rei. Do lado de cá. Sai fora. Quem tá aqui? Viado, tem um bagulho aqui mesmo, mano. Tem que sair da caminhonete. Vai, viado. Tantando a caminhonete. Fecha, fecha, fecha. Aqui, aqui, aqui. Vamos passar, viado. Tem que fechar a tampa dele e ouvir essa desgama. Aqui, 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 aqui. Mano, tá aqui do lado. Tá grudando a caminhonete. Tá grudando, Renato. Apaga a luz aí. Apaga todo mundo das luzes. Apaga todo mundo das luzes. Apaga as luzes. Apaga as luzes. Apaga as luzes. Ninguém faz nada. Ih, Boto, Boto, aqui atrás... Ô, Boto, tem que prender pelo menos a correr um pouquinho mais, viado. Eu corri, mas... Você vai ficar pra trás aqui. Ô, 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 ô. Tá na frente. Tá na frente. Liga o farol, tá na frente. Não tá, não tá. Tá assim. Aham, tá na frente, viado. Pode ligar o farol. Não tá, viado. Olha aqui. Ai, apaga, apaga, apaga. Vai tirar, vai tirar desse diabo aí, cara. Mano, corre, Renato. Corre, Renato. Corre, Renato. Calma, velho. Calma, velho. Tá fechado aqui dentro. Tá fechado. Se quebrar um vidro, fodeu nós. Tá atrás. Mano, tá furando nosso pneu, mano. Tá furando. Então corre. Andando, velho. Corre, Renato. Eu vou tentar te espistar, mano. Não, Renato. Oi, caralho, viado. Eu vou estar meio da mata, mano. Passa por cima, passa por cima. Eu vou atropelar, viado. Sumiu? Foi pro mato de novo. Sumiu? Ficou, ficou. Ficou pra trás, ficou pra trás. Ficou pra trás? Ficou. Vamos vazar, viado. Vamos embora. Vamos embora. Vai, vai, vai. Caralho, viado. Caralho, mano. O bagulho ficou batendo aqui na mão. É doido. O bagulho não morre. Deixa eu ver se o bagulho tá estabilizado. Não, né? Tá longe já, mano. Ficou pra trás. Ficou pra trás mesmo? Eu vi, ele tava longe, mas você acelerou. Então bora, vambora. Vambora. Vambora, o bagulho tá vivo, viado. Vambora, viado. Que bagulho estranho, hein, mano. Você tem que me treinar mais, filho, pra esse negócio aí. Corre, ó. Olha aqui. Viado, quebrou meu farol. Ó. Eu acho que eu atropelei o bagulho, viado. Quebrou tudo, mano. Vambora. Vambora, mano. Vai lá. Aquele dia eu acho que ela não tava aí, viado. Porque aquele dia não teve barulho. Só teve um vulto. Não, mano. Não, não interessa, só vambora. Saiu pra caçar. Vambora. Vambora, mano. Tá doido. Vamos. Vai. Vai. Beleza. Tchau. Tchau.